1, 8, 2. Quantas diagonais, não das faces, tem um cubo, um octaedro? Então, vamos calcular aqui a letra A. Primeira coisa que você deve analisar aqui é saber quantos vértices que tem um cubo. Um cubo, ele vai ter 8 vértices. Então, para a gente poder calcular o total de arestas e diagonais que a gente pode ter de um cubo, o total, é só fazer uma combinação desses 8 vértices tomados 2 a 2. Esse cálculo aqui, combinação de 8 tomado 2 a 2, vai nos fornecer o total da aresta, o total das diagonais das faces e o total das diagonais ali dentro do cubo. Então, vai ficar assim. Isso aqui é igual a 8 vezes 7, dividido por 2 fatorial, que é igual a 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 vezes 7 é igual a 28. Porém, nós temos que tirar o quê? As diagonais das faces, que fala aqui, não das faces. Quantas diagonais tem em todas as faces do cubo? Como a face de um cubo é um quadrado, e cada quadrado vai fornecer para você e para a gente aqui, né? Duas diagonais e o cubo tem 6 faces, então o total de diagonais das faces do cubo é 2 vezes 6, que é igual a 12. Logo, vai ficar 28 menos 12. E agora nós temos que tirar também as arestas, todas as quantidades de arestas que tem no cubo. Um cubo vai ter 12 arestas, e isso, menos 12. Vai ficar 28 menos 24, e isso aqui é igual a 4 diagonais que um cubo tem, sem incluir as diagonais das faces. Na letra B do octaedro. O octaedro, ele tem 6 vértices, então fazendo o cálculo geral, né? Onde você vai ter as arestas, a quantidade de arestas e de diagonais do octaedro, vai ser uma combinação dos 6 vértices tomados 2 a 2. E isso aqui é igual a 6 multiplicado por 5, dividido por 2 fatorial, que é igual a 2. 6 por 2 dá 3, 3 vezes 5 é igual a 15. Mas aí você pode parar para pensar o seguinte, Ah tá, mas e as diagonais das faces do octaedro? As faces de um octaedro são faces triangulares, ou seja, elas não têm diagonais, certo? Então, sendo assim, nós temos que tirar desses 15 aqui, somente as arestas do octaedro. Onde o octaedro, ele tem 12 arestas. Então o resultado aqui vai ser 15 menos 12. E isso aqui é igual a 3. Ou seja, um octaedro vai ter 3 diagonais. E isso aqui vai ser 15 menos 12. E isso aqui vai ser 15 menos 12. E isso aqui vai ser 15 menos 12. Obrigado.